rapaziada bom dia pra nós hoje dia 11 dia seguinte do que provavelmente vocês viram ontem né mas aqui né pai online o que acontece aqui no pari perto do ginásio da portuguesa e isso aí de manhã hoje comi 30 gramas de tomei né tomei comi 30 gramas de whey da growth com leite e café essa não tava sem açúcar comprar um produto de papelaria fazer um tempo pra vocês vou comer hoje mano na rua vou tentar fazer um cálculo estimado vou até explicar pra vocês como eu faço esses cálculos aí qualquer novidade atualizo vocês vamos juntos e até daqui a pouco e aí 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 rapaziada vim aqui agora pegar esse aqui que é troca é mano que eu sempre faço aqui a gente e aí chegou aqui era por volta de umas nove horas e aqui troquei o papelzinho que lá você carimba nas lojas e as lojas trocam o papel que colocam uma validade de duas horas então o que que eu venho eu venho troco de duas em duas horas tem três lojas que a gente compra aqui que tem convênio com esse estacionamento então aí eu pego e faço essa troca porque mano os cara já coloca o estacionamento na mercadoria então tem que pagar duas vezes eu já peguei aqui até para vocês verem que está em cima aí sacolas e embalagens que a gente compra na loja também agora pegar essa troca aqui vamos lá vou levar para a chefa né vamos pegar e terminar de comprar produto de papelaria que eu tava lá comprando eu tô trampando agora também numa loja que vende utilidade doméstica brinquedo papelaria vende de tudo um pouco fechou aí aqui ó parisão da massa achando que tá todo mundo pra comprar mais barato não fui aqui pra comprar sempre você sabe do que? CNPJ Mano só um negócio pra vocês véi tem um negócio que eu gosto de vir aqui pra São Paulo e comprar essas frutas aí vocês podem perguntar pra mim e tal mas como você vai calcular os macros? Mano no final do dia eu deixo em torno de 20 a 30 macros pra isso aqui e como eu vim aqui pra São Paulo e eu ando pra caramba mano aí também aumenta o gás calórico então isso é bem de boa beleza? como a gente não é nenhum competidor nada dá pra gente adaptar tudo rapaziada aqui já do carro pra vocês mas deixa eu colocar até aqui o suportinho da câmera pra dar um up naquela gravação fera o que aconteceu? eu não gravei pra vocês porque chegou uma hora que era por volta de uma hora por aí meio de meio pra ser mais preciso eu não encontrei a minha patroa né e aí mano eu não encontrei minha patroa aí mano comecei a procurar ela e eu vim aqui no início do meu celular carregando aí eu tinha que vir aqui no carro carregar o celular e tal mano foi mó perrengue depois eu saí comecei a passar em todas as lojas que a gente compra as coisas aqui e aí mano eu falei vou passar no restaurante às vezes ela tava almoçando dito e feito ela tava almoçando o celular dela parou de reconhecer o chip por isso ligava mandava mensagem e nada mas aí o que aconteceu? aqui mano eu ando pra caramba nem dizer eu não tinha comido nada hoje a não ser aquele whey e tal com leite e aí o abacaxi que eu mostrei pra vocês então mano o que que eu comi aqui no almoço? eu comi mano bastante arroz feijão batatinha frita e bife nessa refeição é muito dificilmente eu vou ter comido minhas 52 gramas de gordura mas o que que eu vou tentar fazer? agora são 3 e 54 a bateria do meu celular zerou tá carregando aqui mas esse carregador é muito lento tá é eu vou pegar e tô pegar pro final do dia mano e vou comer o máximo limpo que der o máximo o máximo o máximo tipo hoje em casa eu tentava comer arroz e comer um corte bem limpo de carne de gordura de ou filé de frango ou patinho puxão duro moro não lembro quantos dois tem o interior de gordura abaixo no final e é isso daqui a pouco eu vou ver se eu tomo o termogênico e o bala que ontem vou falar pra você ver e é isso aí mano é não vai dar pra ter certeza dos macros hoje porém é não vou acredito que vou ficar dentro da minha ingestão carórica e vou tentar até jogar bastante proteína pra bater o índice proteico do dia comi dois pedaços de bife mas a gente não saiu nem qual era aquele corte de carne tá ligado pra falar tinha muita gordura bastante proteína ou não acredito eu que aqueles dois bifes devem ter dado em torno de 200 gramas então se fosse pra chutar acredito que eu teria que comer 100 110 gramas de proteína então uma noite tentar comer sei lá 200 gramas de frango ou patinho e comer arroz saladinho sempre come no contabilismo mas é isso aí tamo junto explicado é nóis e guarda a patroa chegar passar mais duas coisas ainda que ela tem que pegar e tchau então é isso aí rapaziada mais um vídeo aí pra vocês eu sei que ainda tô pegando um pouco da prática de gravar vlog eu comprei agora no tripé porque antes eu ficava antes não antes quando eu falo com o 30 desses vídeos que vocês já assistiram eu fico batendo muito com a mão tipo no microfone faz barulho na câmera enfim então mano eu espero que vocês tenham paciência comigo e estejam gostando do conteúdo que eu tô falando tentando passar pra vocês e eu prometo que com relação a qualidade de vídeo tudo isso qualidade de áudio vai melhorando aos poucos porque literalmente errando se aprende eu tenho que ver meus erros na hora eu vejo meus erros na hora que eu tô editando eu ainda tenho um pouco de timidez de gravar na rua e tal mas enfim isso a gente passa com o tempo beleza eu espero que você tenha gostado se você gostou deixa o like deixa a sugestão de vídeo aí embaixo que você quer que eu grave de algum conteúdo específico não sei se você sabe mas o canal é bem democrático eu gravo vídeo de cabelo dica dieta enfim se você tá até agora no vídeo você muito provavelmente gostou um pouco então eu peço se você não é inscrito se inscreve também deixe um comentário me segue no instagram também que é leomaiolo pro esse pro antes que perguntei não é de profissional é só que eu gosto da palavra eu acho que fica legal leomaiolo pro que eu falo leomaiolo pro leomaiolo pro leomaiolo pro leomaiolo pro todo mundo todo mundo consegue entender bem como que user enfim é isso espero que gostem meu beijo pra vocês fiquem com deus e até os próximos vídeos não é só mais o próximo vídeo canal tá tendo uma frequência legal toda terça quinta e domingo ao meio de dia tem vídeo é isso aí tamo junto fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau